Garra nele, tchau, aquele é bom Ei, a sua mãe é uma vaca Ah é? E a sua, que é uma cadela? Olha, não fala assim da minha mãe não, hein Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olá, Barretta! Oh! Here we go! Oh! Oh! It's always fun to get together with friends and fam- no, stop. It's always fun- Oh! 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 Oh!